vídeo novo se iniciando, tô burro na área, tamo aí na Casa Maromba 2.0, o único problema aí que não tá indo mais rápido é por causa da chuva, tá chovendo muito em São Paulo, mas tamo aí, tamo construindo, tamo evoluindo, tamo gastando, tamo torrando, mas tamo investindo, né, pra tá aqui tem que ter coração, já falei mil e uma vezes, né, o MCDN lá, tá dando um tranco lá, então galera, queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto, né, uma nova etapa em 2020 está por vir, né, já dei início já em 2019, muitas pessoas procrastinam, né, falou, eu vou construir, eu vou fazer, e deixa por fazer em 2021, 2030, não, finalzinho do ano, tamo dando início aí, a construção tá indo muito rápido, é o tanto que já subiu já, então acompanha o canal, vai vir a casa maior, ali vai ser o estoque, minha garagem também, então acompanha que vai vir pedrada pra vocês, a casa 1.0 tá aí, rapaziada tá aí toda, as meninas tá ali, as muralhas tá ali, a bagunça também tá tendo. Hoje o card tá rolando aqui na Casa Maromba, tá de suor, tá dando 20 minutos, não é jejum ainda, bora, bora, bora ela vai quebrar tudo, sacada, final do ano, rapaziada. Essa fase aí de tomar chuva, tomar garoto, eu tô utilizando muito glutamina, velho, olha o tanto. Dois limão, utilizo glutamina da 3VS, que tá tendo pra hoje, mas não existe marca boa, é toda a mesma coisa, glutamina, né, é a mesma substância, né, o mesmo produto, né. Então, utilizo da 3VS, se você quiser utilizar o cupom Toguro aí, te dá 20% de desconto no site da 3VS, mas glutamina é glutamina, velho, não existe um melhor que o outro, não. Ih, dois limãozinhos, bora. Hoje é quinta-feira, faz, olha aí, ó, vamos pinar um pipinha. Vamos que pinou pipa, né, senhor? Pegou o selido, hein. Ah, demais, pão. Pinou pipa na loja. Cresci fazendo pipa, hein. Foda que minha loja tá manjada, velho, os caras querem pegar de qualquer jeito. Você já coloca o pipa, os caras vão atrás? Pera aí, a roda tá ganhando em mim, né. Cora, rapaz. Segureu, sai. Vá lá. 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 Tiago, esse aqui tá falhado, esse aqui tá pra boa. Tá boa? Oh. 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 Olha os caras vai bater pra p analyseiro. Mas está aí, gente. Eu cortei, mas o cara cortou minha rabiola Vai tomar no cu Peguei, pai Eu cortei o cara Cortei o cara, o cara cortou Enrola a linha, filho Enrolando, cara Você disse que é bom soltar dois pipas Cortei o cara, o cara cortou minha rabiola Nós montamos a pipa rapidão Cortou, nós já montamos a outra Posso sair dessa pra segurar? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Não sei Tama, pau Ainda mostra O grandão vem O grandão quebrou a linha, hein? A linha vai passar por aqui Segura aqui Cadê a linha? Cortou, cortou Cortou Aqui, cara Foi a minha A minha foi Pega, pega, pega Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei o grandão Levou a minha, mano Alegria do menino Você sempre cortar na mão pra te dar um tapa Voltado Sai dali, ó Olha o cabulinho da mão, olha o cabulinho da mão, velho Ó o maluco lá, ó Derrubiu o seu, hein? Caralho, toque Você pegou mesmo? Peguei, ó Tem que sair dali, ali Ó o peixão Ele tá enroscado ali Mas olha o de mim, a chilena Desenroscou Ai, moleque Ai A dancinha de quem pegou o pipa Caralho, não O tanto de pipa Olha o tanto de unir, sabe? Perigoso os caras de um, mano Olha lá, mano Pega lá o zoom do pipa Que eu peguei Tá dando zoom, ó Voltado, mano Caralho, esse aí tá fora Olha, Thiago Dá pra cura, mano Dá pra cura, mano Dá pra cura, pô Olha isso, mano Vou até pôr, segura aqui, pô Vou pegar a nota vazia ali Nossa, esse grandão tá violento Ó, o Toguro roubou O negócio aqui, ó Vou pegar ali Onde foi parar o pipa com o Toguro? Mano, o pipa do Toguro Foi cortado, tá ligado? Foi cortado, mano? Foi cortado também Não, levou Quem saiu no prejuízo aí, Toguro? Passou no consumidor Cara Passou lutado, levou a minha e a dedo, mano Quer ver? Olha o dedo Segura aí, pô Caralho, velho Essa linha aqui é porta, hein? Segura o pé, o pé, velho Segura aqui Quer por aqui? Eu vou pôr essa aqui Se ela tem uma correntinha Caralho, vou ter que dar um saco No velho, mano Ficou o canto Avisão ali, aí Aqui é a linha no chão, fellas Só diminuição, pai, ó Só diminuição Avisão é gordinha Tô nada, pai Tem um vivo aqui, ó Poguro, ó Tá vendo? Tá pesado o pipa, irmão Toguro Capturou a pipa Caralho, falei pra dar um tapa no moleque O moleque ficou puto, pai Ficou quietinho na dele Falar o moleque tá ali, ó Só tô desbolando ali Fecha Tô indo pirando com a linha mais grossa, fellas Ó, grossa pra caralho Diferença da minha Essa linha é cara pra caralho Hoje em dia, hein? É nossa agora, né, pai? Ah, tomou nos dedos aí Pegou bastante linha, viu? Sei como os caras não vieram aí Essa linha dos caras aqui é cara pra caralho, velho Olha o sangue dos caras Eles precisam pegar doença, velho Olha aí Deixa eu ver, tá bom Tá bom É de cortar a mão? De cortar a mão Mano, peguei o pipa lotado, velho Mano, fazia tempo que não acontecia isso Passou lotado, pegou a minha, Deus Esse pico levou O que rolar aí é só eu, ó Mano, olha o tanto, velho Caralho, o pipão Caralho, que zafira, mano Na minha época, você é louco Se você puder a minha hora, tá ali, ó Os caras iam bater no CQ, pai? Nossa, os caras iam armado, põe direto Tem que agora, ó, tá A loja do Toguru tá conhecida Mas senão os caras iam armado Direto Muita linha, pô Só que deve ter uns 50 reais de linha Eu vou baixar só pra ver o pipa Só pra fazer o tanto de pipa que eu peguei Perdeu uns quantos pra pegar isso? Nossa, porra, perdi vários, hein Mas é perdendo e ganhando, né Mano, esse pipão veio com linha, hein, velho Pianinha grossa, mano Deixa eu enrolar pra ver como que tá Ó Olha ele aí Bonitão, velho Pianinha do escuro aqui em passada, mano Mais grossa Olha o pipão, velho Olha o pipão, velho Tô, mãe Tem um nome aqui? É o nome de pipão, não? Tem um nome de pipa Guarda aí, se você acordar só Os caras colocavam a gilete aqui na porta Eu também já fiz isso Pianinha do pipa Pianinha dos meus, velho 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 Já era? Será que essas meninas vão empinar o pipa? Vão ver, velho Opa Agora é a hora do beijo E aí meninas, tudo bem? Tudo bem Como você se chama? Me chamo Cindy Cindy o quê? Cindy Rosina E você? Jessica Aguiar Você já empinaram pipa na vida? Não Por que não? Não, eu já Só que eu tinha 5 anos Já não me lembro O quê que você fazia? A sua idade era pra empinar pipa 18 anos eu ficava batendo figurinha Empinando pipa Eu ficava fazendo pecado por aí não E você, Cindy? Faz pecado? Olha, as ideias Já fez muito Você tem 25 anos agora? 26, 90 Minha idade? Tá ficando velho? Tá ficando velho Tá chegando nos 30 Tá quieta, novinha E aí? Eu tô dolorida E aí, Cindy O quê que você acha de pirar pipa agora? Bora Consegue? Consegui, não sei É você nessa menina pirar pipa, Tô? Tem que pegar linha pura Que isso aqui tá cortando aqui Não pode ser uma já que esteja no ar já? Ah, tem que ir pôr no alto, né? Ah, eu não sei não então E o C? Eu tenho Tá gostando da casa do Manoa? Demais Sério? Ai Minha segunda família, pô Só tem que tomar cuidado com ela Por quê? Pra não comer desrepetada Mais? Mais? Eita 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 E vocês, gente? Tá gostando da casa do Manoa? Ó, todo mundo tá me perguntando Por quê? O porquê Tipo, o pecado Fala pra galera aí Fala pra galera aí Eu, amor Tem que falar aí você, amor Não, tu já falou no story Mas fala aí de novo no vídeo Pecado Foi essa pessoa Que colocou em mim Porque eu só tenho apenas 18 anos 18 anos, velho Saiu nem da fralda ainda Um bebezinho Eu vou ficar Tô com a minha 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 Trouxe uma surpresa pra ele Surpresa? Mostra o shape aí Tá mostrando mulher já Só o sorriso dele É É sorriso mesmo Uma evolução, né Parceria Tira a camisa aí Pra sacar? Pera aí, velho Na realidade, que dia que termina esse projeto aí? 120 dias Acho que em janeiro Final de janeiro Pra sacar? Pra sacar Tá aparecendo um abdômen aqui, velho Legal Essa gelagem é que vai ser a foto chupada Eu aperto mais ou menos, né Eu vou lá assim, velho Passou um bronze, velho Passa Tem um lado maior que o outro? Qual que é? Show aí Tem um lado maior que o outro? Qual que é? Show aí Tem um lado maior que o outro? Qual que é? Show aí Claro que é Claro que é O que? Tem que dar de pose, né? É, eu tô pose também Tatuagem também O que é isso aqui, Fabrício? Estão te arranhando? Não, pai Isso aqui é ossos da profissão, né? Muito supino Gostaram da visão aí? Gostei Fica ali, Fabrício Essa foto de capa ali Perto das meninas Ficou legal Olha Não, não, viado Fica pra cá Mostra o shape As meninas olhando pra Sei lá A foto de capa é essa Fala só Cuidado com ele Põe, ó Nas costas, caralho Gostou da visão, senhor? Da quebrada? Muito bonito Amei É o pôr de sol aqui Tá maravilhoso Tá bonito por de sol, mano Gostou, pecado? Seguinte, Fabrício, chega aí, pai Eu vi que tá faltando pouco tempo aí pra acabar o projeto, né? Final de janeiro Final de janeiro E... E... Castor E tem castor, tem like Castor, tem like É o seguinte, pai Eu trouxe o parceiro pra te ajudar aí Vai te ajudar no processo Eu vi que o Ocério mudou de treinador Mudei de treinador, tô com muralha agora e aí... Os cara tá tomando veneno de rato pra ficar seco Mas você... E eu vejo que eu... Eu tô junto, mas eu não fico 24 horas do seu lado, né? Eu tô viajando muito e eu trouxe o parceiro pra te ajudar aí, ó Tá na hora de mudar, né, mano? Tá, né, pai? Então... É, porque eu fico estragunado, né? Mas que eu sei assim, pai? Desculpa a pergunta, senhor Foi desconhecido, mano Acabei de competir num ponche Saca aí o shape, pai, pra galera, velho Tem a mesma idade que você, ô Fabrício Mais novo Mais novo que você, mano Não tem essa não Agora você tá melhor que eu, mano Você é mais velho E quanto tempo tem aí? Qual que vai ser o dia de apresentar o shape? Final de janeiro, né? Dois mesinhos Final de janeiro Então daqui pra frente, Fabrício Só o Mangalonga Nós vamos comprar pra você as camisas Vamos gravar esse episódio aí Até dá pra gravar pro seu canal Você e ele aí, ó Vou ficar no pé, hein, mano Ficar no pé Que eu não tenho tempo, né? 24 horas aí de ficar do seu lado E agora é a hora que você mais precisa de alguém do seu lado Agora é reta final, né? Reta final Os cara tá tomando veneno Os cara tá tomando muita coisa? Nossa, muita coisa É mais de seis drogas Mais o quê? É mais de seis drogas Você também não tá, né? Quem seguia esses pintinhos aqui na barriga? E aquele ali no braço? Que é isso? Isso aqui, pai É do bronze Ela falou que é normal Aí você tá com o shape pior que o do Fabrício Saca aí Saca aí Ele tá no projeto também Ai Nossa É, como é a pose lá? Não, sem pose, pai Sem pose Irrita por que faz aquela... Se eu tiver com o mesmo pior que o Fabrício Eu pulo aqui Pelo menos ele depilou um pouco Vai com o shape antes que você, hein, cara Vou depilar as pernas Mas a questão é Aceita aí o parceiro pra te ajudar? Você vai ficar comigo mesmo? Pode É 24 horas aí Você vai ter que seguir tudo que eu falar Não, eu segui Eu segui com o Toguru Passa E agora é um suporte que eu tô precisando mesmo Finalzinho aí, galera Então o Fabrício já mudou bastante Né, se vocês acompanham os primeiros vídeos aí Mas eu senti que ele deu uma estagnada Acho que ele precisou de uma motivação maior Treinar sem celular E eu trouxe o desconhecido aí pra dar uma ajuda Pra dar trabalho, mas... Por que desconhecido, pai? Ninguém me conhece ainda Essa ideia Falou tudo Então é isso, galera Um vídeozinho aí só pra mostrar o shape do Fabrício Fala que o desconhecido tá aí pra ajudar E... Tá vindo, hein, pai? Tá melhorando, né? E a gente vai virar você do avesso, né? O que precisar de cirurgia pós-projeto A gente vai desenrolar, né? Consertar essa teta sua aí que tá meio torta Tá essa aqui, né? Relaxa que nós... O que vocês acham do shape do Fabrício atual aí, atualmente? Eu vi uns vídeos dele assim que ele entrou na casa É, ele tava com o outro mais redondinho Agora ele já tá mais seguro Mudou bastante pelos vídeos que eu vi Mas... Assim, faz... Faz uma semana só que eu tô acompanhando a evolução dele Então pra mim tá igual Tá igual o quê? Tá igual quando eu cheguei a uma semana Faz uma semana e meia que eu tô na casa Então ele não evoluiu nesse tempo? Então, em uma semana não Assim, tá a mesma coisa É que assim... Você dá um choque agora com o Fabrício Mas já deu um quando eu fui e voltei, né? Já deu um choque Tá mais magro aqui, pô Já dá pra ver, galera, ó O rosto também afina bastante Aqui tá aparecendo mais um É, agora a gente vai dar uma ênfase aí nos treinos Já vai treinar com ele hoje? Vamos Ombreira Ombreira, cardio sempre pós-treino Cardio de jejum Então é isso, rapaziada Vamos... Que porra é essa, velho? É dedo média estreia Então é O leque de quebrada, né? Tem isso também? Tem esse, velho? Tem esse, velho Porra, esse médio, velho Então é isso, rapaziada Lançamos uma romba lá 2.0 logo menos Não põe o canal aí que vai tá pesado, mano Tchau